As cordas do meu coração Tornam uma saudade sem fim Na refrigência, amores meu coração Tornam uma saudade sem fim Terminando o Senhor do meu coração Neste corno, só vou surpreender Com os momentos de felicidade É feliz que o meu viver Pelas ruas da minha cidade Todas de saudade Derrotei em meu chão Relançadas em minha vida Toda dor sem revoltação Entregar em paz, encantados Com poesia de espécie prendor Ao som de férias apaixonados Alegrias de sonhos e amor Brintei para na paz Enventados Com poesia de espécie prendor Ao som de férias apaixonados Alegrias de sonhos e amor 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 E os nossos maus e amor Fazem o trabalho fininho Beleza, obrigado